O técnico Diego Aguirre viveu uma tarde de terror ontem no Beira-Rio. Por muita sorte, o Inter não foi goleado pelo Ceará. O time é um amontoado de jogadores fora de posição. O técnico Aguirre promete um time de garra, de luta, mas vai ter muito pouco tempo para isso. Vai ter que armar o time em meio ao Campeonato Brasileiro e no dia 15 de julho já tem libertadores. A começar pela defesa, Cuesta carrega a defesa nas costas. Se ninguém sugeriu, eu vou sugerir. Diego Aguirre liga para o Abel Braga e pergunta para ele. Só uma pergunta. Abel, como é que tu fizesse esse time jogar? Qual é o segredo? Um grande abraço a todos. Te inscreve no meu canal no YouTube. Até a próxima!